Aí gente, ó chuvinha do frio Bora aguardar, ó O Brasil já está chegando já Chuvinha até boa Olha Olha que cheio de terra moiada A gente estava com saudade já Já tinha digno, chovia Chuva e sol Olha que lindo o arco-íris Olha Olha que lindo o arco-íris É o seu peão 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 E aí o rapaziada do povo Obrigado.